Nem um minuto de jogo e o Bangu põe as manguinhas de fora. As cabeçadas surpreendem o adversário. O Fluminense faz boas tentativas isoladas, mas além da cotovelada que Serginho dá em Cadu e que rende seis pontos no supercílio do meio campo tricolor, nada de gols no primeiro tempo. Os jogadores sabem que a liderança do segundo turno depende não só de uma vitória por aqui, mas de um empate entre Vasco e Botafogo lá no Maracanã. O Fluminense volta para o segundo tempo com duas trocas. Luiz Henrique por Roger e Ronald por Marcelo. Mas falta luz no estádio de Moça Bonita por 20 minutos. Espinosa aproveita um segundo intervalo. Os jogadores dos dois times voltam bem mais ofensivos, mas é do Fluminense o primeiro gol. Rony aproveita o cruzamento de Marcelo e enlouquece a torcida. Mas maluquice mesmo foi a entrada do goleiro Alex em Nildo. Ele é punido com um cartão amarelo, um pênalti e um gol. E Paulo Roberto fecha o placar do Fluminense em 2 a 0. Temos uma meta e vamos lutar por ela. Essa meta é a conquista desse turno, para depois brigarmos pelo campeonato. E Paulo Roberto fecha o placar do Fluminense em 2 a 0.